A CIDADE NO BRASIL Isso aqui só não explode porque eles não querem Presos às suas leis Ainda tá faltando a faca da minha cozinha Ou devolve Ou morre um preso por dia Presos ao passado Tu acredita em amor à primeira vista? Quê? Tua mulher tá te passando pra trás E é com polícia Presos à realidade Aquele que chega dizendo que é do crime Com sangue no olho Gente assim, a gente costuma esquecer aqui dentro Aciona a arma! Tranquei a casa nossa! Aqui Só existe Uma coisa Mais importante Que a liberdade A sobrevivência Culpa tem remédio, doutor? Se tivesse, todo mundo ia querer Quero permissão pra matar esse pilantra Baseado no livro de Drauzio Varela Carandiru Aqui dentro ninguém é culpado O senhor ainda não percebeu isso? Um filme de Hector Babenco O senhor ainda não percebeu isso? O senhor ainda não percebeu isso? Que o senhor ainda não percebeu? Teve que a liberdade